Fala galera, vascaíno, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo de segunda-feira à noite, ainda no embalo da repercussão da volta do Vasco à Série A, o Limpa já está sendo feito, hoje os jogadores saíram de férias, a gente vai ter Copa do Mundo no mês de novembro agora, dezembro também parado, vai ser só em janeiro que a gente vai voltar a ter campo e bola, e aí com um novo time, com tudo diferente, então antes da gente começar a falar das notícias, de tudo que está rolando no Vasco, vou pedir aquela moral para você deixar o joinha, deixa o like que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal, estamos chegando até oitenta mil inscritos, falta mil inscritos para a gente bater aí, oitenta mil inscritos no canal, beleza? Segue também o arroba Vascaíno Serrado no Instagram e lá no Tik Tok, Tik Tok já chegamos a quatorze mil seguidores lá também, estou sempre publicando alguma coisa, estou diariamente nessas duas plataformas. Bom, eu vou começar trazendo para vocês um vídeo que eu fui ver só hoje, né, inclusive está assistindo a live dos cancelados e foi lá que passou o vídeo, é, lá dos donos da bola do Rio de Janeiro, e o Leonardo Baran, que é o jornalista aí que cobre a seleção brasileira, muito vascaíno, né, ele participa ali dos cancelados e lá nos donos da bola, ele pegou uma escada e falou, o Vasco vai ganhar, tem conversa, passou por debaixo da escada, escada, mas aconteceu isso aí. Eu vou passar debaixo da escada ali com você, hein, cara, pelo amor de Deus. A força do Vasco, você não pode entrar. Vou pegar a escada pra você passar aí, tio. A escada, fica com medo, rapaz. A sua boca é de sapo. A boca é de sapo. O Vasco vai ganhar o jogo. Eu vou provar que o Vasco vai ganhar o jogo. Passei embaixo da escada. Essa cena aí dele passando embaixo da escada na marra, eu acho que foi o retrato fiel que foi o jogo do Vasco, né, passou ali na marra pra subir pra primeira divisão. Bom, outra coisa que eu ia falar aqui era que nessa live o Jorge Nicola falou ali das especulações, né, jogadores que podem vir pra o Vasco. O Paulinho já tá palavrado ali com o Atlético Mineiro, mas o Oscar parece que vai sair, pode ser uma opção. Dentre outros jogadores, ele falou da situação do Terence, lá ao meio do Atlético Paranaense, que perdeu espaço com o Filipão, né. Então ele disse que ligou pra alguém do Atlético Paranaense que disse que se o Vasco pagar os seis milhões, só com a matéria dizendo aí que é cinco milhões, mas o jornalista aí falou que é seis milhões de dólares, a gente pode conversar ou ele pode ir pra o Vasco da Gama. Vai dar aí cerca de trinta milhões de reais. Vale a pena? A gente trouxe o Palácio por nove milhões de reais. Vale a pena dar trinta milhões no Terence? Vou deixar aí o trecho que ele fala dessa situação. Anderson Pereira, Nicola, solta a lista de reforço das 777 aí. Será que vem Luiz Soares, Coutinho, Coutinho tá machucado, hein, fora da Copa. Paulinho, Luan Garcia. Vamos lá. O Paulinho deu a palavra ao Rodrigo Caetano de que vai jogar no Atlético Mineiro na próxima temporada. Alguns dos nomes especulados no Vasco é na 777. O Oscar é alguém que se conseguir a rescisão ou a liberação lá na China pode pintar no Vasco. O Juan Quinteiro, que é aquele meia baixinho colombiano, camisa 10 do River Plate, o empresário já esteve no Rio de Janeiro conhecendo o projeto da 777. O Vasco conversou em algum momento com o Rossi, goleiro que pertence ao Boca Juniors e tem negociações avançadas com o Flamengo. Contei pra vocês sobre o Terans, né, informação do pessoal do Atenção Mascaímos. O Terans é uma oportunidade de até chamar um dirigente do Atlético Paranaense pra saber se o Atlético topa fazer negócio. Esse dirigente diz que se pagar 6 milhões de dólares pode sair acordo. E aí só pra fechar sobre o Vasco, a ideia em relação ao atual elenco é ficar com pouquíssimos atletas. Graças a Deus. Mais jovens, até o Nenê vai ser liberado, o Nenê que interessa é o Renato Gaúcho lá no Grêmio. O único problema é que quatro desses caras tiveram automaticamente o contrato renovado por conta do acesso. O goleiro Thiago Rodrigues, que pegou muito ontem, mas não é goleiro de nível do Vasco. O Edmar, que é um lateral esquerdo, sofrível, não pode vestir a camisa do Vasco na Série A. O Anderson Conceição, aqui eu tenho também sérias restrições. E o Iago Lara, que é volante meio campista esse. Eu acho que dá pra compor o grupo. Mais importante nesse momento dos caras que vão chegar é anunciar quem vai sair. Meu Deus do céu, tem que sair Deus de um mundo ali. Tem que ficar só com a garotada e o Igor. Acabou. Você queria o Jorginho? Não. Já quis, já quis. Hoje eu não quero mais não. Hoje eu não quero mais não. Bom, então tá aí, dá o crédito aqui, essa live é lá dos cancelados. Tá o Barão, tá o Jorge Nicola, tá o Ale Oliveira, enfim, é dos cancelados. Beleza? Vamos seguir aqui. Saiu uma matéria no GE dizendo que o Vasco vai dispensar 80% do elenco, né? Em janeiro a gente vai ver um outro time aí. Só deve ficar alguns jogadores da base, se não for vendido os moleques também. Então, uma reformulação que não tem que ser só no time, né? Tem que ser na comissão técnica, tem que ser, acho que pra mim tem que sair o Carlos Brasil, tem que sair o CEO também, o Luiz Melo aqui, ó, que participou dos dois anos de gestão salgado. Ah, mas esse aqui não vai sair não, porque esse aqui tava no balcão de negócios vendendo o Vasco e esse aqui vai continuar. Esse aqui fez bem pra empresa americana. Esse é um outro assunto que a gente vai falar só de futebol hoje, beleza? Então, o Vasco vai fazer uma reformação, inclusive o GE já dá como certa a saída do Jorginho, o Jorginho não fica. Dois treinadores estão sendo cogitados aí pra vaga do Jorginho, né? O Vasco teria voltado a conversar com o Dair Helms, que tá, Helman, que tá lá no Catar, lá onde vão os Emirados Árabes, lá onde vai ter a Copa do Mundo, tá esperando a Copa do Mundo, só vem pra o Brasil no ano que vem, né? Talvez o Vasco entre em um acordo pra fechar com ele pra vir depois, eu acho que isso um erro, né? Se tiver algum bom técnico no mercado, é bom que se feche logo pra poder já começar a organizar, principalmente já participar das indicações e contratações pra temporada, né? E outro é o argentino Boivoda lá do Fortaleza, que tem um contrato acabando agora no final do ano, disse que só vai conversar sobre o seu futuro quando acabar o ano, quando acabar o campeonato brasileiro. não assinou ainda uma renovação com Fortaleza e hoje é um dos treinadores mais cobiçados no Brasil, já falou nele no Corinthians, no São Paulo, no Atlético Mineiro, enfim, vários clubes aí, toda vez que sai um treinador, estão falando aí no Boivoda. E o Vasco é um desses que tenta também trazer, já que tem dinheiro, bota o dinheiro na mesa, mostra o projeto, mostra que vai contratar mesmo bons jogadores e traz o cara, né? Eu acho que ele seria uma boa, eu ainda prefiro o Boivoda do que esse técnico aí que foi do internacional, prefiro o argentino. Deixa a sua opinião, qual dos dois ou outro treinador pra vir assumir o Vasco da Gama pra temporada 2023? Outro jogador que tá de saída é o meia, né? Luiz Henrique, né? Que quebrou o galho de lateral esquerdo, que tava emprestado pelo Fortaleza, tá voltando pro Fortaleza, o Vasco não vai permanecer com o jogador, o Vasco vai permanecer com quase nenhum desses jogadores, a não ser os que tiveram o contrato renovado ali, porque o Carlos Brasil fez ali um contrato maravilhoso com renovação automática, caso o Vasco subisse pra Série A. Quem são os jogadores? Thiago Rodrigues, Anderson Conceição e o Lilara e o abençoado do Edmar. Olha que lindo, já temos quatro bons jogadores aí pra 2023, né? Sem condição, cara, sem condição. O Thiago Rodrigues pra ficar pra uma reserva se trouxer um bom goleiro? Beleza. O Yuri Lilara, o maior desarmador aí das séries, né? Toda vez ele é um cara que é destaque em roubadas de bola, mas com a saída no pé é um horror, né? Então um jogador pra compor o elenco, bom também. Acho que o Yuri Lilara seria legal pra ficar pra compor o elenco. Assim como o Anderson Conceição. Esse Edmar é sem condições, né? Vai ficar pra receber salário e ficar encostado no Vasco. Ou então faz um acordo e dispensa o jogador. Então o Luiz Henrique sai, esses aí são os que vão ficar, né? E segundo o Arena Cruz Maltina, já que a gente tá falando do Thiago Rodrigues, né? O Vasco estaria interessado na contratação. Falou, falei hoje mais cedo, né? Do Groen, do Marcelo Groen lá do Grêmio, né? E agora o Vasco estaria interessado em outro jogador do Sul também, do Internacional. O nome do jogador é Kehle, não conhecia. Diz que tá, garrou no gauchão, garrou inclusive em jogos da final do gauchão, quando o Marcelo Lombas se machucou. Diz que pegou dois pênaltis aí numa final. Tem 26 anos, 1,93m, jogou no Inter, foi emprestado pra Chapecoense, tá no Internacional. Jogou o Campeonato Brasileiro em alguns jogos, foi destaque no jogo contra o Flamengo, se eu não me engano, no Maracanã, com 0x0, pegou até pensar. Mas é um goleiro que eu não conheço, eu não conheço. Então, prefiro que você deixe a sua opinião. Você conhece esse goleiro, é um bom goleiro, deixa a mensagem aqui sobre o Kehle, né? Kehle ou Marcelo Groen, né? O Oda e Helma ou o Voivoda, ou nenhum dessas opções. Deixe a sua opinião, a gente vai trazer mais sobre o mercado pra finalizar o vídeo. Eu vou trazer um vídeo engraçado que eu vi, já que agora acabou o futebol também, né? A gente vai trazer só especulações, tudo que tá rolando, quem tá saindo, quem tá entrando. E vou trazer um pouco da Copa do Mundo. Eu vi um vídeo no Twitter, onde o cara zoou a convocação lá do Tite, né? Que deixou alguns jogadores e levou o Daniel Alves, né? E aí o cara fez um vídeo engraçadíssimo de jogadores que estavam ali esperando ser convocados. E não foram, né? O Iuralberto lá do Corinthians, é engraçado aí falando. E o Bunda de Silicone, né? O Gabigol do Flamengo, o Rodinei. Então, vou deixar aí pra finalizar. Já desejando pra você uma noite abençoada. Curte o vídeo, compartilha. Grande abraço, fique com Deus e saudações, Vascaílias. Ederson, Manchester City. Webberton, Palmeiras. Laterais direitos, Daniel Alves, Pumas. Danilo, Juventus. Laterais esquerdos. Laterais direitos, Daniel Alves, Pumas. Danilo, Juventus. Peraí. Daniel Alves, Pumas. Danilo, Juventus. Atacantes. Gabriel Jesus, Arsenal. Gabriel Martinelli, Arsenal. Neymar, PSG. Rodrigo, Real Madrid. Vinícius Júnior, Real Madrid. A gente sabia que eu não ia, era só pra assistir mesmo. Essa então é a lista que eu falo. É o jornal que eu quero assistir. Não é nem isso que eu quero. Seu Daniel, o senhor foi colocado pra Copa. Foi não, foi dispensa. Sério, sério mesmo. Acabou de sair aqui. O senhor foi colocado. Minhas plantinhas aqui, doido. Deixar minhas plantas só é foda. Ô, nega. Vamos se embora. Primeiro é o trabalho, né? Chamou, a gente vai. Né? Vamos embora. É pra cá, meu Deus. Eu tô ficando pra cá. Tô ficando doido.